Não, acho que vai seguir mesmo aquela arte cartão mesmo, Matheus. É bem impossível. 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 Você é um deus? Você é um deus? É um deus. Você tem medo. Minha velha, eu vejo você. Sim, eu vou nos destruir. É só os caras infiltrados no meu exército aqui mesmo. Decidiu que essa aqui é a melhor facção para participar, né velho? Já que Papai Nerga é o único que se importa com os seus seguidores. E aí os caras ficam aqui gritando, não vão ficar viúva do deus deles. Acontece, acontece. Vá, meu caro Kailas, vai... Vamos ter a visão além do alcance. Literalmente além do alcance, porque eu não tenho visão lá. Que coisa, se eles perderem a cidade deles e tudo aqui, eu posso... Na hora que eu teleportar eu monto a... O império deles em outro lugar. Porque aqui realmente vai ser difícil deles sobreviver, velho. Com o caos não tem como. Ok. 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 Vla, von Kastai. Olha lá, falou que vem, hein. Falou que vem, hein. Falou que vem e vem com gosto. Quem é esse cara aqui? Uh, campeãs de corn? Você pode chamar deles quando... Deve ser coisa do Aegle, né? Você confederou ele? Vamo lá. Mas, sei lá, né? Não sei se fica aqui Gutshell boys Os pistoleiros ficam aqui Chios vem Exército muito difícil de controlar isso aqui Esse caminho Managers Soviéticos Sim, Senhor Essa área é secreta Ogros atacam Para o truque Para o truque Cinco Feiticeiro Managers Pistole Cavalry Feiticeiro Kill them all Managers Invite-me Me Já tenho que bater no ufque É o mesmo bufado desses ogrinhos normal aqui, é muito rápido, não faz nada, a esquema é pegar Iron Guts mesmo, é isso aí. É o mesmo bufado dos caminhos de querno que nem vi, é esse cara aqui, é esse cara aqui. Esse maluquinho aqui, assim, não que a armadura de legião dos ferrovermelhos é de sangue, né? A armadura vermelha aí, os campeões de querno. Eu vou até explicar o que o meu jogo apanhou tanto aí. E a cavalião! Mãe! Traga-nos! Chaos Chariots! Correndo! 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 Certo, garoto! Mãe! 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 Você já machucou muito aí! Você é fora! Você também! Você já tem! Mãe! Crude-nos! Chaos Chariots! Traga-nos, Chaos Chariots! Traga-nos, Chaos Chariots! Devia-nos! Carte-nos! Crude-nos! Chaos Chariots! Traga-nos! Chaos Chariots! É outro que morreu. Vocês, olha o lado da nossa cavalaria ali. Acho que o nosso general precisa cuidar dele aí. Dois anti-grandes na porrada. Pronto, amigão. Até eles dão a voltinha para atirar, esquece. Vocês podem ir para cá. Colocar um cara para correr também, show. Carruagem sai fora, apanha muito. Vem para cá. O maior filho da tribo. Onde? Os carros. Não. Aqui. Eu, eu, eu. Eu, eu. Tem Ruscarls aqui. Escudeiras. Para casa vocês. Vamos, vamos. Vamos. Mealtai! Seguindo por mim, vamos. Seguindo por mim? Seguindo por mim? Crude-nos! Onde a gente tem? Ele vai. Você, você, você! Seguindo para mim. Para os Trolls! Ogo! Matar! Minion! Eu tenho que... Cair para mim! K.O. K.O. Manchon! Onde está o inimigo? Rampage nesse mundo! Só dois campeões de Corny para matar gente Manchon! O maior do que o Trolls! Cair para o Trolls! Cair para o Trolls! Cair para o Trolls! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho medo! O mundo vai cair! Vem rápido! Manchon! Trolls! Trolls! Tô deserrado de vento, esses cara não morrem! Trolls! 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 Vamos lá! Os deuses assistem! Não se despreze! A gente perseguiu o máximo porque nem todo mundo aqui estava... Acho que nem um dos ele estava em marcha na real, então deve perseguir e está bom. Até esse aqui que é sinistro, o colosso aqui, tem pra caramba esse aqui. Quase que ele vai de base. Música Tá bom. Tá, aqui a gente vai pegar posição, mas não sendo quase nada. Ganhamos a tribo do Ulfric aqui, rival pro resto da vida. Então você sentou os raros do desafiante eterno, vai pedir revanche, pode ter certeza, não vai demorar. Mônus contra infantil é mais 5, bônus de vestido é mais 10%. Caos, caos, caos. Lá se vai mais um oculto meu, lá se vai mais um, e ainda vai só decolando pra baixo uma escala incrível. Quem terá a honra de finalizar o Mão Ardente? Melhor nome. É, tem bastante minotauro, né? Fosse de Fernaldes, isso seria um problema. Acho que eu nem vou chegar na Bretonha, até eu resolver a treta com o Climber de um cara que ir. Acabou de estar lá, já. Acabou de estar lá, já. Acabou de estar lá, já. Destrução para todos. Vamos estar sobre isso. Estou glorificando-nos. É corrupto. Vamos atacar o Forte com o Baltasar Gael te defendendo aqui. Espera aí, ele tem 4 baterias de fogo antes do deserto dele. Invade! Zoom, aqui que estou mais preocupado, porque você tomou muita porrada agora, velho. Vamos bufar os outros ogros aqui também, velho. Os mais durões dos durões. O que é isso? O que é isso? Nenhum ogro salvando os tiranos. São fortes, habilidosos e mortais em batalha, como essa coorte terrível de veteranos. Todas as raças do mundo, até mesmo os ogros, tem razão de sentir medo desses brutos. Armadura mais 10 para os manaters de armas grandes. Para os Iron Guts, os Beast Slayers e o Front Breaker. Mais rede de defesa de corpo a corpo, mais 10% de resistência de ataques à distância. Vem outra vez para o Mark, dei um pau no Príncipe Pares. Volto para a Troia, de caixa e Bela Preta. Boa, Lego! Já eu nem consigo brigar quando eu ganhei na minha campanha. Eu até larguei ela. Vem para cá. Perdeu o campeão aspirante e dois ogros. Uma carruagem que eu estava marcando ali, mas beleza. Coloque sempre do caos aí, já que estamos precisando de pessoal por enquanto. Os fanáticos. Fior de Troia, você pode reparar essa daqui. Aqui a gente vai para o cemitério de Dracarys agora. Ok, alguma coisa aqui, deixa eu ver. Cara, não é que eu não gosto do Troia. É que no estado atual que está, tipo, macia do lado que eu estou jogando. É, tipo, é batata. Se você vir contra qualquer facção no mapa que não esteja em guerra com você, ele vai declarar a guerra em você. Tipo, só atrasa a minha ida à Troia. Eu já peguei praticamente toda a região lá dos Aquiles. Porque não acabava as guerras que vinha de lá. Enquanto eu só queria ir para a Troia. Já faz tipo uns 40 turnos aí, já. No mínimo. Aí desanima, né, velho? Guerra de Troia que eu não preciso chegar em Troia. Sim. Mas eu já fiz duas campanhas, já. É só realmente que... Achei que tinha melhorado isso, mas continua igual, velho. Achei que aase uma mal Coast On. Achei a Roia. Mais derecho. Ah, sim. Vim para se apavor a destruição. Vai dar para pegar 3 cavalarias Albion, pode melhorar essa daqui, reduzir a manutenção Gerar dinheiro A gente taca aqui o forte só agora Rapidinho, só tem que liberar essas baterias de foguete aí Hummm, eu não sei que leve que está esse negócio aqui, mas acho que é bom a gente ficar bem recuado Para dar tempo de eu pegar as baterias de foguete antes disso começar a bombardear a gente A sua vontade A sua vontade E vocês monstrinhos fica aqui A roja aqui E vocês Não tem alguém Daqui já tem alcance Tive uma Aqui vocês também tem Vamos ver o alcance da torre Essa é bem alta Vou deixar os fanatic para ficar tomando tiro aqui Os plague bear também, essa galera aqui Três torres mirando a gente Destruíram o meu canhão Que belezinha né velho Esquece a torre de atirando os caras Eu preciso de sua alma Eu não sei onde agora ele vai Estudiu as 3 aqui também? Estudiu as 3 aqui também? Se eu pegar o meio acabou a batalha Pegue isso, mortais! Coloque-o! Retire-o! 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 Presumido pelo caos! Retire-o! 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 Eu sou a única constata! Retire-o! 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 Pena-as coisas morrem! Retire-o! 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 O que você estava!? Vem! Vem! Veja aqui! O Correio do Chaos! Correios do Caos! O Correio do Chaos! Correios do Chaos! Vem! Correios do Caos! Ah, mas é legal, velho. Ah, sim, seria melhor se fossem sincronizados as coisas também. Mas... como notamos isso, a gente apreciou o que a gente tem. Provaça todos os mortos! Correia! Todos serão mortos! Perceba rápido! Procurador-Lord! Todos serão mortos! Eu vou destruir! A gente vai destruir! A gente vai destruir! A gente vai destruir! Sim, um superior! Sim, um superior! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Estou indo rápido! Abrava essa porta! Não para para eles, eles são próprios! Eu não ia brincar disso aí, Rotazar! Estou dividido! Nosso tail? Vão! Agora você tem para gastar uma magia, só tem monstros. Eu vou! Fale o fogo! Apenas 10 erros! O mundo! Opa, quebrou! O que desejam os deuses? O que muda? A morte para o inimigo! Fale, criaturas! Fale! 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 Fale todos os mortais! Fale! 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 O Dio que me abriu! Fale! O que é que eu estou fazendo? Steven! Fale! 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 Eu não tenho mais tortura! Fale! 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 Tudo будет destruídos! Dio que a pobreza! O que forlenão foi destruído! Fale todos! Tudo vai destruído! Dio que a pobreza! Um montante corajoso brigando ainda. O que é que você tem? Eles moram agora! Não! Chaos chariot! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! O que é isso? Eu busquei magia mesmo, rapaz. Quanto já é esse aí? Eu vou ver e aprender o que todos vão ser capazes. Muito bem. Vem! 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 Acabou todas as armas. Chega! Chega! Vem! Vem! Vem rápido! Eu vou! Vem rápido! Vem o Flux! Vem! Vem! Perdi o fanático ali. Vou liberar o Império. Acho que é uma boa ideia liberar o Império e deixar ele de vassal. Vou fazer isso. Vou ter que pegar a cidade. Vem! Vem! Vou passar direto forte para eles. E aqui, Gift... Sim, minha cabeça já esqueceu o nome da cidade, desculpa. Forte Sol. Gift, clã putrid do Forte Sol. Boa sorte, Skaven, segurando a cidade aí. Sangrento. São chamados de sanguinários. Só na época de lápides. Sofreu baixos contundentes em várias batalhas. Mais 100% de vida. Ele ganha-se mais um. Lutar contra quantos vampiros? Tá, tem exército aqui deles. Aqui não tem nenhum. Agora a gente pode buffar dos seus exércitos. Ganheiros do caos mesmo. É aqui, né? São abençoados pelo caos. A gente não tem que pôr o caos mesmo. Quem não foi mexido ainda... A larinha vai liberar no próximo turno. Você... Segue dando rolês pra mim. Segue dando rolês pra mim. Segue! Me atrapalhado! Eu trago a azurian. Não vai ser ruim aparecer aqui não. Esse dia se toim... Eu já destruí essa facção de Kotika ali, dentro de que ele sequer entende o que está acontecendo. Tá, é só no próximo turno que já foi, já foi, já foi, né? Eu vou ver destruição. Katai tá vindo, é isso aí. Vamos ver o que mais, né? Até agora temos Kislev, Katai, Kornet, Zente. Vamos ver quais culturas já vêm no terceiro jogo aí. Aparentemente semana que vem que vai ter mais teaser, né? De anúncio. O cara que ainda foi confederado. O que que está acontecendo? A facção declara guerra em mim, ou eu declaro guerra na facção. Eu começo a chegar perto de uma cidade e essa facção é confederada por uma facção muito maior. O que que tá acontecendo, cara? O que é o esquema agora seria brigar com o clamor de aqui? Ele não foi confederado, né? Ele não foi confederado, né? Pode pedir um exército? Pode. Eu tô montando um aqui nesse certo momento, velho. Eu tô esperando liberar a cavaleira que liberou agora aqui. O exército aqui. O cara não tem nome não. Aí aqui só faltava pegar agora as cavaleiras de nervo que eu liberei agora. Esses caras aqui. Acho que vou pegar dois desse e um desse. Nossa, minha ainda tá indo muito pra baixo, cara. Maldito caos. O que tá indo pra eles? É corrupto. Os deuses morreram. Descobriam isso. Você tem minha promessa. Eu sou o High King. Eu vou te ouvir agora. Encontrar a campanha. Ele tá em eram dos Vampiros, né? Vamos aproveitar essa bagunça então. Aastanar cáo. Bom que ele acabou de confederar. 62 mil de pilhagem. Aparece agora! Dominância! Agora é o Chaos! Os escravos mesmo Tira esse daqui Só interessa coisa pra gerar dinheiro Que é isso que tá precisando aqui Cruzada a gente já leu também No cara que morreu lá em Brasília A gente pode ir pra Bahia Polar, tem presença militar lá Porque ali em cima tá meio de boa né Até onde é a nossa província, até aqui né Até aqui embaixo Aqui em cima ainda não construíram nada né Poderiam vir aqui com isso aqui e matar aqui na real né Aí eu voltava o zoom Ele chega até mais rápido Porque se eu sair daqui e trazer o zoom aqui Ele vai vir pegar o forte de novo aqui do gelo draco Acho que é assim Então deixa quieto isso aqui Abortar esse caminho Abortar esse caminho Eu vou tentar montar ele agora que eu já mando pelo portal também Vai ser esse cara aqui Então aqui Opa Robson Não sei se isso vai dar muito certo certo não cara mas a gente tem Não sei se isso vai dar muito certo certo não cara mas a gente tem Que destruição Que destruição É só esse aqui por enquanto pra não gastar dinheiro que a gente não vai começar a recrutar agora mesmo né E aqui em Phosphir now eu vou deixar um cara recrutado só pra ajudar a defender essa esfera aqui Tiago O que você quis mostrar? São Jogo? Iamo Pô, eu tava quase que ainda positivo de tanto negócio de culto que eu tinha A causa atrapalhou minha vida. Mano, olha aí Tem alguma coisa acontecendo aqui gente, não é possível Eu falei, vou atacar Kotick, turno anterior, turno seguinte, confederado Tá com detecção de voz essa porra, velho? O que tá acontecendo? Ah, acabei de dar o forte pros caras, velho Como é que você passou direto pelo forte de um cara que está em guerra, velho? Realmente, realmente incrível Os Skavings não entraram na guerra contra os caras, velho? É sério? Tem parada muito errada aqui, meu irmão Os Skavings estão me traindo? É isso? Ah, não é normal, velho Lá você vai mais um culto, menos R$70 de renda, menos R$1400 de renda Isso é bem, isso é bem O Liros contra nós, quem que convidou eles? Só porque eles deram Ah, tá Tava demorando, né? Qual que é a sua relação com o Kabal, velho? Não é possível que seja tão horrível pra declarar guerra em você, cara Ah, foda-se, vambora, velho Tô só me fudendo essa briga aqui Esse cara basicamente destruiu o Belacor em um turno O que você serve de tizente, viu? Deixa eu contar Então você pode ir embora agora, amiguinho Tem que terminar a frase, tadinho Achou Descubraram Vem Cabe A destrução para todos Você tenta Coloque o burlhoho em eles Você tenta Você realmente não entra em guerra com os caras Ah, entendi porque eu declarei guerra em Karakirn e o Klangrud era aliado Aí por algum motivo ele não foi puxado pra guerra Aquele negócio que eu falei que não sei se ele tá bugado ou se é da minha coletânea Você declara guerra num aliado, tipo você declara guerra num cara que tem aliado Você entra em guerra com todos os aliados dele, só que seus aliados saem em guerra com quem declarou guerra É realmente estranho isso, mas enfim Vamos tentar chamar ele pra participar aqui agora Não quer amiguinho Beleza, aliado sendo aliados Se eu vim em marcha pra cá Beacon Nós iremos desenhar a frente Traga eles para a ruínia Caçador de Trolls Uma anomalinha de sua espécie Trogg é epitome da sacacidade Ele não ficará caído por muito tempo Derrotou o Trogg Bons continuidades grandes Mais 15% e força da arma mais 3% Pode colocar aqui crescimento Aqui Aqui Tira esses dois caras aqui Pega os Iron Guts Fior de Guarnição O que? Sim Eu vou colocar pelo Global também Que era sem escolha de escudo Só pra ir mais rápido Que era sem escolha de escudo 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 Que era sem escolha Agora O que será sem escolha de escudo Que ia ser sem escolha de escudo Agora foi caos Você precisa de um boon? Você precisa de um boon? Eu não quero botar a escala de canhão nesse exército Deixa quieto Albion pode mudar essa daqui Seu corpo seria um oferecimento Tem 8 cidades ainda? Bom, vou deixar esse cara focado em bater no UFK E o zoom eu vou trazer para bater no Khaos aqui Eu acho que ele tem mais chance Mas sozinho vai ser foda Vou tentar fazer amizade com a horda do Khaos A principal Está até perdido o mapa É que está guerra em todo lado Jogar de Khaos O nome Total War é totalmente Onizente Está em busca que ela falhou Obviamente, 70% O que equivale a quase 10% Vamos ter que bater agora 2 stacks de anões Vamos ter que bater agora 2 stacks de anões Ah, nem está não Vamos lá Beleza Nossa reforça vem daqui Como eles que estão atacando e são anões Tem até chegar que eles estão cansados Então a gente vai ficar quietinho aqui E deixa... deixa eles virem Dark Powers Playclaw catapult Go in! At your command Avada Pois é O Andreyf não está aqui na live Porque está me atacando Em certeza É claro que isso Beleza Confia nos mods do canal Vamos ver como está em todos Sim, sim, sim Sim Danna Penações Recação Atmosas Check Correia rápido! Correia e atrás! Estão me empolgando! Estão me empolgando! Divino! Correia! 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 Vou me certificar que realmente não tem nem martilharia. Espera dar a rede do lado do lado. Slaanesh's perversa glória! Correia demanda! Correia! 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 Entra-se! Tem que ir muito para a frente para tirar alguém! Acorda que vai ter que ver. Tá, eu tô vendo dois lançando cores aqui. Aqui já não vão existir mais em alguns momentos. O que é isso? O que é isso? Bom, não vou ficar aqui parado quantos anões dar investida na rede. Só um segundinho. Aqui. Só não pode dar investida no... Zang sabia que embora as redes sem fios estájam cada dia mais comum, os pescadores ainda preferem redes com fios Ainda bem né, senão eles nem pegaram nada Imagina Tão for all Do not share your life No kill, no kill From the other side Arthur, Skye Time for this point Attack, attack Attack, charge Deep fight Chaos Knights Chaos Chariots Move fast Our clans will shoot us Grail fire Red Red Water This is smooth going This sensor bearers Moving Reality bends Reincarnate Kill them all I'm about leaving you We'll search him Slanishers have burst Move fast T point One gat Time to dispor Don't assist Love T point Então, vamos lá! Mano, este dia nos poedas! Nosso prato não nos viu! Vigar está vindo! Ainda não! O que vai acontecer? Encontre suas mãos! Solta-se, para os deuses do Caos! O Caos vem! Diga-se! Dive! Trojan! Na most pestilence glória! Daven! Ready! Move fast! Fletch for all! Dive us ruin! Dive us slaughter! Very good! Do not share in your ancestors! Run! Not this day! G1e! Grace! Dive us to escape! I'm sorry! A CIDADE NO BRASIL 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 Agora brinca de perseguir todo mundo ai, vamo lá Se ele tivesse acertado em buscar ele estaria vivo né Pô, eu realmente gostava da Manticore Chateado Ai Tem que fazer nele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OU Já foi, supera É, os bebês destruíram a idade inteira aqui Foi realmente surpreso, não achei que ele conseguiu Muito bom Não sei se era os últimos 2 teres que ele tinha Agora está tudo livre para apelhar Então graças ao senhor aqui que falhou na emboscada Você está morto agora Essa é a punição do karma Mas ganhamos Coletor de barbas Ótimo, mais barbas para minha coleção E tem uma noção de surro muito agradável Vou com seu vitória para os anões várias vezes Olha, faz muitas campanhas que o Carlos não vai tão longe, hein? Uma invasão Talvez o Outdorf caia para o Malofax agora Não, ele não quer atacar o Outdorf Ele quer velejar Tá bom, né? Aqui tem que substituir um cara de fogo de novo, né, velho? Aqui tem que substituir um cara de fogo de novo Sim, eu vou arrepender os poderes Vamos falar sobre isso E agora aqui Vamos dar uma pisão também Um... antes da gente entregar ali, na província deles Vamos ficar um turno repondo aqui, né, aquela batalha a gente Realmente apanha um pouquinho E aqui você pode subir, né, velho? Um, dois, destruição Meu Senhor, você é um desculpa Abidutor, você, meu amor, vale uma fortuna Sim, de fato Pedi o resgate pelos prisioneiros após batalhas várias vezes Hino do spoiler após batalhas mais 5% Carma dos Zezé de Camargo, velho, velho Nem fodei ele Vou pegar um herói para acompanhar ele Põe a indúria de acertar Agora... Vou usar também para colocar o Zezé de Camargo Mandaram agora aí Não tem nome esse cara aqui Esse cara aqui de cima Zezé... De... Camargo Cria do abismo, faz sentido Vai para o level 3, Altdorf Eles vão ser eliminados Hummm... Passem ruínos em eles Sim... Eu vou destruir seus poderes Passem... Destrução para todos Me molhe, não Passem ruínos em eles Tô pensando seriamente em abrir o portal em algum lugar Aqui perto agora, velho Vou precisar de toda ajuda possível Vou bater no cabal Perto de mim tem 2 stacks Cabal, o Frags e o Lothar O resto tá na Bretonha Aí a Bretonha que se vira Eu não vou lá ajudar ela, obviamente Deve ter vindo de novo Não vou lá O que? Hum... Eu vou te esperar o portal mesmo Você vai dominá-lo Sim! Eu vou destruir o poder! Stopa isso! Eu vou fazer pra ajudar a bater aqui no UFO antes da gente teleportar né galera Acho que é melhor, vem pra cá Seguimos a gente pega um monte de cidade norte aqui que vai ajudar a gente a manter esse exército Essa daqui, pode melhorar essa daqui E acho que é isso ai Eu só vou preparar para tudo Despoilers vêm Nunca! Dominantes! Sim! Minhas poderes ruinsas Você... Não consigo jogar uma peixe ainda ai Uma hora sai cara Colocar fogos de inferno Minha magia é sua Aperte! Vai já Matheus? Que isso hein! A galera ta dormindo muito cedo velho Rapaz... o cara mandou um pedinho no herói e falou Matheus Aí... aí ta bom demais né? Vou colocar esse nome agora Vou colocar esse nome agora Ta utilizando bem a ferramenta Prova? Vixe, boa prova então, boa sorte Já tem um Zezé de Camargo, vai botar outro Zezé, velho Até o momento a Bretonha tá batendo neles ali, velho Lá se faz mais 700 de renda, mais 1400 Eu vejo meu dinheiro voando aos meus olhos É triste Aqui não tem como segurar nem ferrando mesmo Não, tá voando pra longe, velho Só se voando pra mim tava bom, né Mas jogando de casa não vai voar pra mim, é onde? Você exerce o serviço pro inimigo Que surpresa Tá, como a gente tem artilharia aí, eles dão Já sabe a estratégia, né gente? Bombardeio infinito nos caras Ainda não tem alcance Agora tem Muitos caras Muitos caras Amém E aí E aí E aí Eles estavam chegando! Agora vamos nos pedir! Dê-nos, Rumi. Um pequeno High Ground King mais que faz diferença já. Vamos para a ordem! Você morreu do vento! Mas nós não vamos! Sim, sim! Criador! Criador! Criador de mortos! Caos! Criador de mortos! Abre-se de mortos! Criador de mortos! o que o que é isso? eles são só? o que é isso? vamos nos vamos e eu não posso não posso cocaustos eu não posso cocaustos cocaustos Gathlod! Trojan! Gathlod! Gindalor! I have a chance! All you be spoiled! Chaos Marauders! Não! Apenas as suas mãos. A sua força é feita. Para os guardas de sangue. Se eles se fecharem, eles a matem. Não, não, não. Não, não, não! Apenas o tempo para despegar. Apenas o despegar. Apenas o despegar. O caos marauda! Os deuses demandam isso! Cuidem-os todos! O que os deuses desejam os deuses? Os deuses podem ser uma briga de irmãos que dá pra variar. Só que no caso o Nurgle é o irmão mais velho. Cuidem-os todos! Nome, o seu denar! O meu peito! O que ele foi escolhido? Dê-los uma peça! Desculpa! Ajuda-me para todos eles! 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 Vem dormir cedo. Vem dormir cedo também! Que é isso? Durante semana é foda! Começo lá e muito tarde! Meus pêsames aí reversos! Eu sei que é chato perder nossos bichinhos de estimação Já perdi dois aqui também Um de velhice e outro de infecção Exatamente, por isso que eu quero ter uma tartaruga na minha vida Ela que vai me enterrar, vai demorar uns 5 anos a tartaruga terminar Mas ela que vai me enterrar Beleza Pergamos o horror da ninhada só e os bárbaros salteadores Pegar em posição aqui E eliminamos um stack dos cabal que está aqui perto da gente Acho que quando vier o Arkham eu vou ter que teleportar para o outro canto do mundo e viver lá Eu não vou conseguir segurar a evasão dele Economia de caos Ainda é menos 9 mil Bandeira de espantalha A forma mutilada dentro de uma espantalha passou muito tempo sob o brilho de Morse de Hebe Agora foi retirada dos caminhos e se tornou a bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas Acesseu confiante Confiança chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Com muitos vitórios em várias batalhas ofensivas Vem aqui, analisa ele Tem outro que é o Karan aqui embaixo Aqui eu só consegui pegar o fanático Vai lá, é o que tem Duas de acertar Nada de peixe ainda na região Seguimos roubando a tecnologia Minha mágica é a voz Volta para o Slaughter Agora a gente pode adentrar aqui a província de Charakterizer Volta para o Slaughter 47 mil Vem até aqui Vem até aqui Deixa eu cortar o herói que vai acompanhar o Zé de Camargo aqui Vou pegar um campeão do caos Vai ser esse cara aqui Ele é o Luciano Sfola Almas Quem nunca ouviu falar? O Luciano Sfola Almas Vamos cantor Vem um campeão Os atingidores Vem Têm minha promenção Quero que eu tenha lhe ladies Quero que eu peguei os saberes Temos um muro surdo em eles Acho que esse Zerski vai ter que esperar, não vou conseguir manter esse Zerski Eu nem terminei de montar ele e já estou com 13 turnos só de falência Depois eu monto o do Robson aqui Assim que eu bater no ovo e conseguir usar o portal, a gente vai ganhar bastante dinheiro e dá pra montar o Zerski Fazer caos é uma aula de economia Estou achando que é fácil destruir o mundo sem dinheiro Vou fazer a manutenção aqui, melhorar esse porto aqui Você pode deixar Você não gosta tanto de mim né amiguinho Um dia, um dia, quem sabe Eu vejo destruição O Zerski tem um exército montando ali em cima, mas ele não está recrutando porque ele está em marcha Aqui dá tempo da gente pegar antes Aqui eu acho que a gente vai ter focado em invasão na Nanus Tem mais o primeiro porque lá não vem caos Deixar o Zerski vem forte por lá Domina a lustra inteira E depois a gente volta no império Se o Carlos não fizesse trabalho antes Porque aqui eu só me ferrei Focando no império Mas é isso ai né Primeira vez jogando essa campanha Então tem que testar Só tem Ruscar Ok, mas a gente tem que ir de armadilha e passar de artilharia Então acho que não dá problema Ficam vocês pra cá Ficam aqui 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 Serp Jasp Pra quem não conhece né Travizinho de duas cabeças de Norsk aí Gigante do caos Pra quem também não conhece Lascimento do gigante Nada demais O guru roedor mutante Monstrinha desescame né Perfeito pra matar Senhor de Exército E o Egil Destrói meu Senhor de Exército Então eu não posso deixar ele focar nele E aqui os nossos cavaleiros de Nurkle Que só mudam o que eles tem aqui as marcas né Então eles tem regeneração Em chama de moscas E a marca de Nurkle Que dá vigor poderoso E a roupinha deles é mais Verdinha aí Igual a das infantarias né Pra simbolizar que eles são cavaleiros de Nurkle Bonitinhos E aqui a combinação do fosfernal Por causa que alguém não conheça eles também ainda né Esse bichinho lindo dos games aí Essa monstruosidade Vamo lá Na Aleluia Ele pode começar a pegar esses cachorros aqui ó Tudo vai ser destruído Um tiro de teleguiado dá uma pequena dor no coração, olha. Tudo vai ser destruído! Kale Knights! Move rápido! Move rápido! Nurgle excelente glória! Run! As the masters bid! Deliver slaughter! Kill them all! Move fast! Chaos comes! Play them all! Run! Move fast! Run! 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 Vamos aproveitar que a gente ta segurando eles com a cavalaria ali. Isso aqui deveria ser o contrário a infantaria segurar pra cavalaria planquear. Mas os cavalaria tem regeneração então eu vou aproveitar. Você pode ir no Eagle ali. Você pode ir no Eagle ali. Morteiro. Só escolher o alvo também. Morteiro. Só escolher o alvo também. This is the Eagle. I'll go of the Eagle. I'll take a halt. The Eagle. Yeah. I thought that will have to move on. I'll go! That's the Eagle. Let's go of the Eagle. Mas em um tipo de rapaz Eles vão puxar Aos Morodos Aos Morodos Aos Morodos Todos serão mortos Vem e entrega a ameaça Mas, entrega a ameaça Vem e vire Vem e venha Uma coisa rápida Vápti-vupt É um caos! Você vai estar em casa! Deixe-nos lentamente! Amor! Dê-nos carrega! Uma guardição com 19 Mas serve-se que está forte Acho que não vai ter problema não As coisas de arma grante que usa foice Deixa eu ver A primeira vez que eles usavam foice Acho que tiraram Sei lá 7 aqui Só mais uns 3 aí tá bom 2 tá bom Tchau! Tchau! Tchau!